MUNUWA 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 Rai do Ibite DJ todo Spawler DJ Capaté Recebemos sem fia não duplo Fui lemar pra banda Tá me rindo MUNUWA Tá me rindo MUNUWA Tá me rindo MUNUWA MUNUWA Tá me rindo MUNUWA Olha cara de feio Mostra que é feio Cara de feio MUNUWA Olha cara de feio Mostra que é feio MUNUWA Olha cara de feio MUNUWA Tá me rindo MUNUWA Tá me rindo MUNUWA Tá me rindo MUNUWA 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 A vida liga é assim Vet omega Vet collectivité Vet quina Vet gost in다 Vet as sh Conclusion Vet higuin Vet que let's care Cara de feio, ou na cara de feio Mostra que é feio, cara de feio Múlua, tá me rindo Múlua, tá me rindo Múlua, tá me rindo Múlua, tá me rindo Múlua, múlua Porque nasci no mato, tão me chamando Múlua Porque tem o rosto feio, tão me chamando Múlua Porque tem o aná descalço, tão me chamando Múlua Só porque não sei conquistar, tão me chamando Múlua Múlua, tira a cara do mato Métida assim, cara do mato Tira a cara do mato Métida assim, tira a cara do mato Tira a cara do mato Métida assim, cara do mato A final é no lugar de assim Ou na cara de feio, mostra que é feio Cara de feio, Múlua Ou na cara de feio, mostra que é feio Cara de feio, Múlua Ou na cara de feio, mostra que é feio Cara de feio, Múlua Ou na cara de feio, mostra que é feio Cara de feio, Múlua Múlua Legenda por Sônia Ruberti